Você não vai acreditar no que eu tô vendo, olha lá pra dentro do hospital, mano. Canta então. O que? Pode lá. É a sua vó. Meu Deus. Te ver? Nem ferrando. Ei, velho. Infelizmente encontrei vocês aqui, né? É. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô ouvindo me tratar, né? Eu tô com o... Hoje... Oi. Eita. Tá com a digestão gráfica aí? Como vocês estão? Vocês estão bem? Ah, tá de roupa nova. Eu tô... É, fiz nessa roupa aqui. Uma coisa mais moderna, né? Que eu atropelei... É, moderno, né? Moderno, eu gostei dessa roupa aí. Como é que tu tá, mulher? Ah, eu tô ótima, né? Tá com o sapato do McDonald's, né? Sou rica! Fala aí, nosso clipe, cadê? Sumiu, levou nosso dinheiro embora, nosso... E aí? Ih, rapaz. O clipe de vocês? É. Eu quero o meu clipe, por favor, devolve o meu clipe. Ah, vocês não têm esperança nisso, não, né? Ué, você falou que ia ficar bem gravado, que você tinha uma produtora, que você deixou a gente famosa e colocar nós no... Sabe o que acontece? O quê? Devolve o meu clipe. Tô brabo, mano. Eu perdi, né? Assim, teve um probleminha aqui nas minhas malas, aconteceu o quê? Ai, minha mãe não para de falar na minha cabeça. Quê? Ah, sua mãe não para de falar, sua mãe nunca parou, né? Ah, ela é louca, né? Minha mãe não fala assim da minha mãe. Não fala assim da minha mãe, da mãe dela. Gente, o Fluffling ficou lá com os sete do outro lado. É, tem que dar um amém lá, vamos rizar. Se sua reza é forte ou é o sete ou não? Amém, irmão! É, porque o cachorro tá desmaiado, a gente precisa de rizar. Acho que sua mãe é muito devota. O sete, vamos lá. Minha mãe? Não. O sete está orando. Tchau, vou que te perdeu. Uma vez foi vindo. Não é a bíblia dele, o salmo? Não funciona, Samus. Fá, ficou o salmo. E aí, qual é o salmo, Fê? Fui dorento. Eita! Falei que aqui é a oração, né? Ai, funcionou. Aí, olá. Que demais. Forte de oração, amor, o sete, viu? Muito obrigada, sete. Ai, que bonitinho. Eu aprendi a assistir num filme. Que? Que? Vocês estão cuidando. Tô a sua oração aí, Fluffy. Sabe quem é o Amon, o M7? Amon, o Morgopi. Já conheço. Então, o irmão da Vanessa, esse é filho dele? Manda no celular aí, Elay. Ai! Você não mexe na minha bunda, não. Que isso? Não mexe na bunda, não, seu vagabundo. Que isso? Meu celular. Vem mexer na minha bunda. Calma, vó, desculpa. Que isso? Ai, nossa, mas ele tá batendo forte, hein? É, tô. Ai. Não, acho que ele tava guardando na bunda dela. Que? Meu celular. Toma. Ih, chegou, né? Ai, mãe. Mãe, pede pra ela o meu filho. Chegou, mãe. Eu vou dar pra sua filha, ó. Você vai aguardar o que é? Chegou gritando comigo. Não, tô aqui, tá com essa maluca. Pede meu clipe pra ela, né? Que clipe. Oi, meu amor, tudo bem? Oi, eu tô com ela. Oi, eu tô com ela. Oi, eu tô com ela. Eu sou maluca. E aí, pera, como você tá? Não gritei abraço. Você tá tão grandinho. E meu abraço. Não me dá abraço, não me chama de meu amor. Você viu como que ela é? Você viu? Olá, você viu, né? Você viu, né? Você viu, né? Renato, tá carente. Você me achou quentinho. Você viu? Um abraço quentinho. Nó, gotcha, esse menino é muito fofo. É meu filho, né, filho? É filho nada. Você sabe que ela é filho do que eu. É filho nada. É filho nada. É filho nada. Será que as crianças... Imbussete, você não fala comigo. Meu? Eita. Eu não sei o que você tá fazendo aqui, não. Porque eu cheguei aqui primeiro, Imbussete. Tá, mas eu já tava com contato aqui já, com o Marcão ali, né? Com o Marcão do bar, né? Que Marcão de que bar? O Marcão ali já tava falando, Ai, Imbussete, tem uma paradinha ali, você não quer me ajudar não? Eu falei, não, eu cuido. Eu tava cuidando dele lá do escritório, né? Porque ele trabalha no bar. Ah. Aí eu tô aqui, né? Aí eu já tinha chegado, a gente tinha falado com ele. Você que vai te prometido, né? Porque você sabia que eu ia vir pra cá. Isso foi quando? Isso foi quando, sua abusada. Foi uma semana antes de você chegar, sua abusada. Ai, você vai bem com a do meu, ah, meu, e meu nome, o que foi sequestrado? Que? Se você não tá segurando o seu macho, o que é isso aí? Eu vou segurar. Vixe. Você tá rindo do que, Kiara? Nada não. Aham. Sei. É. Tá abusada, hein? Eu tava lá, querendo seu macho. Eu já te dei, né? Eu tava vendo várias coisas que eu já te dei, né? Eu tô cuidando do que é meu. Se você não tá cuidando do que é seu, isso aí já é um problema teu. Porque você não tem nada na sua vida, né? Minha dignidade. Minha dignidade. Minha dignidade. Pra que agredir? Você quer fazer. Meu Deus. Você é a voz dele? É. Mas ela te bate desse jeito? Ah, mas é desde criança, assim mesmo. Olá! Eu preciso pegar meu clipe! Eu quero meu clipe, que ela fez filmagens, filmagens do meu rosto. Buscar o clipe aonde? Do qual é a vocês? Não, ninguém vai lá buscar o clipe nenhum. Não, vamos, ela tá com a nossa imagem lá. Ela tá com a nossa imagem. Ela não pode ficar com o meu clipe assim. Não, esse clipe pode valer milhões. Não! Vai no colo aí de alguém ali, ó. Vamos ver que tá dirigida. Bora, Luiz! Vai no colo aí! Lucas, você lembra que na outra cidade a gente foi no mar e parecia descer? Desceu o cacete na... Ô, desceu o quê? Tem que ver essa aqui, sua Malu. Desceu... É, porrada... Carinho, carinho. Ah, bom. Aham. Aham. Carinho. Vou falar porrada. Poxa, bateu nele com o seu capacete? Fecha o olho. Por quê? Lá dentro, né? O Fluffy, vem Fluffy. Tá forte, senão eu não consigo entrar. Olá! Ficou ótimo. E cadê o clipe? Olha aqui, deixa eu falar. Esse lugar aqui é seu? É, agora é meu. Você comprou? Com que dinheiro? Com dinheiro, por que você quer saber? Porque, e aí, você vendeu o nosso clipe? Você vendeu o nosso clipe. Eu sou, você vendeu o nosso clipe. Eu quero dinheiro. A gente vai ter que achar. Vocês podem procurar me ajudar a achar o pendrive. É o pendrive, assim, tipo... Na verdade, é um MP3, né? Que tem música e pendrive, tem um monte de coisa. Eu preciso achar esse pendrive. É MP4? Ele é branco, pequeno. Não, é um... É um MP3, assim, né? É um pendrive. Dá pra você colocar a música, dá até pra você ouvir no fone. Tá por aqui? Ah, tá aqui dentro. Tem que achar. Mentira. Eu vou te devolver o pendrive. Por que o Fluffy me chamou? Eu não vou te devolver até você me explicar o que é aquilo. Que? Realmente. E o que é MC? Que negócio é esse que eles fazem? Ah, me rouba tudo. Não, Ibo, olha a minha jaqueta. O Ted perdeu. Por que o Fluffy me chamou? E por que você tá chorando? Onde você achou isso? Ibo tava no pendrive junto com o que? Ai. É, como você me devolveu o pendrive? Não, eu não vou te devolver o pendrive. É porque eu preciso, né? Pra desligar a energia, né? Que eu conecto ali. O que é aquilo, Ibo? E como assim, o homúcio? O que você sabe? Pode, realzeijo? Sim, me conta tudo. É, eu não sei nada, né? A sua mãe que deve, né, saber das coisas. A minha mãe que deve saber das coisas. O que aconteceu? Eu também não sei. O Fluffy chamou pra trás de fora. Eu tô entendendo, entendendo, entendendo. O que tá acontecendo? Eu não entendi. Sabendo na praça, lá de ontem, de realzeijo, né? E você, o que tem sobre falar isso? O que é isso? Realzeijo? É. Uma facção criminosa. Tá, o que a gente tem a ver com isso? Eu te vi, Jenata. Eu te vi no pendrive. Vocês todas as chitinhas e as chitinhas, todo mundo. Puts, cara. Todo mundo. E o Lúcio também sabe. É, Renata, solta a sua boca aí. Eu não assume esse B.O. O Lúcio também sabe. Eu não tô acreditando nisso. Sei do quê? É, a facção pistoleira, né? A facção pistoleira. Eu não tô acreditando nisso. Eu sei do quê? Eu não tô entendendo nada. Não tá acontecendo. De facção, Lúcio. Você vai continuar fingindo? Não, eu não sei nem... Calma, respira, explica. Explica o que tá acontecendo. É, a menina tá muito alterada. Você não tá ajudando, né? Ela não me explica. Seu pai também é de facção. Seu pai também é de facção, né? Seu pai também. O que é que eu tô facção? Facção criminosa, né? Cara, eu não tô entendendo do que vocês estão falando. É o Zé, Jun. O que você mostrou pra ela? Você estava roubando o banco central? O quê? O quê? Não, você está louca, Lúcio. Não, eu não tô louca, não. Foi daí que vieram 37 mil sujos, né? Eu sabia. Ah, sim. Ah, sua mãe tava roubando com você, né, Lúcio? Te ensinando. Ah, mas isso aí ela sabe. O quê? Que ela sabe do quê? Diz ou ela sabe que eu já contei pra ela? Lúcio, ela disse que o MC já falou com você. Já. Me te treinaram. Não acredito que o MC falou pra você, Lúcio. Vamos... Senta aqui pra gente conversar. Senta aqui. De onde vieram 37 mil sujos e tudo que você não quer me contar agora. Eu já expliquei. Isso faz todo sentido. A gente já conversou sobre isso. Você não vai me contar agora, é isso? Oh, meu Deus do céu. Mas ela já me contou e eu já sei de tudo. Oh, meu Deus do céu. Pera aí, uma segunda. Você vai continuar negando pra mim? Pera aí, uma segunda. Meu, senta ali um pouco. Não, vai não. Vamos conversar. Então vamos comigo, Lúcio. Vamos. Não, Fluffy. Quero ficar sozinha. Não, a gente precisa conversar, né? Se não, vamos embora. Vem. Vamos continuar. Vem, 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 amor. Vem. Você quer ficar aqui ou você quer sair daqui? Eu quero sair daqui. Então vem. Vem. Vem.